Pessoal que está acompanhando as homenagens às mães, nesse dia 8 de maio, é que nós estamos agora num salão bem-estar. Tem o Marcos trabalhando, tem outros ali que o nome, eu não, como é o nome? A Paola, Daiane, Daviane, e Paola Daviane. Olha, rapaz, o negócio aqui é bom, não pode nem mostrar o rosto da criança, não, mas o cabelo é importante, olha, e a mão das meninas, não pode mostrar o rosto das meninas, não, porque sabe como é que é, né? Agora eu vou pra cá, deixa eu mostrar o Marcos trabalhando aqui, e, olha, tem que ver, tesoura mágica. Bem, pessoal, pessoal daqui, todos os clientes e profissionais, está desejando um feliz dia das mães, já que o dia das mães não é só dia 8 de maio agora, mas todos os dias, todas as noites, todas as horas e todos instantes.